Alô? Oi, você tá onde? Amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Na despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô casando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O repertório Mais gostoso do Brasil O Parabéns Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Na despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Isso é o repertório mais gostoso do Brasil Essa daqui Acho que o coração apaixonado Mais um aqui tá no repertório Mais gostoso do Brasil Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem disse nada Foi na minha conta outra madrugada Fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito Pensa que eu acho isso bonito A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase se roube, guarda o convertor Cala minha boca com um beijo Sabe tudo que eu desejo Sabe tudo que eu desejo amor Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperi um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem disse nada Foi na minha conta outra madrugada Fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito E aí A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase se roube, guarda o convertor Cala minha boca com um beijo Sabe tudo que eu desejo amor Sabe tudo que eu desejo amor Nada você chega aqui É lugar do que você nunca vi Só que eu acho isso bonito E aí A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase se roube, guarda o convertor Cala minha boca com um beijo Sabe que é tudo que eu desejo amor Arrebenta aí, gol! Na percussão, bora meu rastinho! Pila aqui! Pega a nova do Pila aqui, um beijo! Bora! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mais uma da saga do casamento Tiago Arrima Andamos falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de falar de eu que fica quieto Que a gente não tem rima Nada combina Se ele soubesse que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda A imbez é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Ninguém vai desantar A gente tá separando Terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando A gente tá separando Com o terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Andamos falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de falar de eu que fica quieto Que a gente não tem rima Nada combina Se ele soubesse o que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda A imbez é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Ninguém vai desantar A gente tá separando Com o terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando A gente tá separando O terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você Mas tô bem Não lembro que onze de outubro É seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você Mas tô bem Não lembro que onze de outubro É seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você Mas tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tô bem Tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem A gente Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tiago Aquino! O repertório mais gostoso do Brasil Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu tiro uma dúvida aqui Você tá bem mesmo, é posto Tirar uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá perto e por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Já tô te despertando Será que já se acostumou Então me diz a verdade Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tá de ir pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha Como é que tá seu coração Como é que tá seu coração É mais uma do repertório Novo do Aquino Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tá de ir pro nosso bem Escuta a dica Pega a dica E traz de volta E traz de volta pra minha E traz de volta pra minha Traz olhar E traz de volta Eu já tô Eu já tô na décima Eu já tô na décima Ainda tô sabendo O que será que tem nessa velhida Que quanto mais eu bebo Mais já te afirida Eu não aguento mais Tá de copo cheio E a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Me disseram que é a dor Na saudade se cura o meu vento Eu já tô na décima Garrafa e ainda tô sabendo O que será que tem nessa velhida Que quanto mais eu bebo Mais já te afirida Eu não aguento mais Tá de copo cheio E a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é original Porque é original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Tá avançando demais Território inimigo O meu coração só quer paz E você me com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente Eu caio De novo nesse seu campo Nado Esse coração Tá na linha de tira E o alvo não aguenta O batom vermelho O vestido preto Você me arrebenta Já tava te esquecendo Eu covardi o que você tá fazendo Esse coração Tá na linha de tira E você nunca erra Só com esses sorrisos Você já ganhou a guerra Pra isso eu tô do seu Pra isso eu tô do seu Tá avançando demais Território inimigo O meu coração só quer paz E você me com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente De novo nesse seu campo Nado Esse coração Tá na linha de tira E o alvo não aguenta O batom vermelho O vestido preto Você me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que você tá fazendo Esse coração Tá na linha de tira E você nunca erra Só com esses sorrisos Você já ganhou a guerra Pra isso eu tô do seu Eu sou todo seu Esse coração Tá na linha de tira E o alvo não aguenta O batom vermelho O vestido preto Você me arrebenta Já tava te esquecendo Com a magia o que você tá fazendo Esse coração Tá na linha de tira E você nunca erra Só com esses sorrisos Você já ganhou a guerra Pra isso eu tô do seu Aí sou todo seu Tá avançando demais Em território Tchau com aquilo Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Esse assunto Delicado demais Vamos nessa mais uma do repertório Mais gostoso do Brasil Eu queria ser A pessoa pra você Querendo é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Bora Sei que eu Não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois A história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim Que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Tem coisa que é melhor a gente nem comentar Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu Não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois Uma história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim Que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Tiago Aquino A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos Não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Apresentação dos meus queridos Felipe Ladins e Zezé Júnior Bora ver Bruno Salles O canal oficial do Arrocha A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Nem o vento pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Tchau Tchau Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo Tô com medo Mas sem lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você Eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo Mas sem lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você Eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Tchau aqui Hoje eu acorde postando status Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que sempre sonhei Nas minhas fotos tá chovendo comentários Direto do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que eu te amo do pai Itaú Se o coração tá alto e há muito tempo Se o risco está bem, mas tá doendo Eu vou ser online com esse cara aí O que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar alto e aceitar dormir Nas minhas fotos tá chovendo comentários Direto do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianta o pai Itaú Se o coração tá alto e há muito tempo Se o risco está bem, mas tá doendo Eu vou ser online com esse cara aí Do que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Do que adianta o pai Itaú Se o coração tá alto e há muito tempo Se o risco está bem, mas tá doendo Eu vou ser online com esse cara aí Do que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar alto e aceitar dormir Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Alô? Oi, você tá onde? Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo que sou da sua grande novidade Vai casar amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas espera aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida Eu não era boa assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O repertório mais gostoso do Brasil Bruno Zales O canal oficial do Barrocha Mas espera aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida Eu não era boa assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O repertório mais gostoso do Brasil Que canetado é meu parceiro Ricardo Terezo Vambora mais um do repertório mais gostoso Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Eu só engano Ou foi problema Descer meu celular Mas já que me atendeu Volta ficar comigo Sei que foi erro meu Esquece dos vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teu carinho Dói Dói, dói, dói Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Coração congelou Tá foda ficar sem amor Tô te ligando Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Foi só engano Ou foi problema Descer meu celular Mas já que me atendeu Volta ficar comigo Sei que foi erro meu Esquece dos vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Coração congelou Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Coração congelou Tá foda ficar sem amor Coração congelou Coração congelou Coração congelou Coração congelou Tô com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando Coração congelou Eu tô Tô bem melhor Coração congelou 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 Dessa vez Coração congelou Coração congelou Coração congelou Sei que errar é humano, mas me aceitar, depois de tudo é amor. O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante, por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Vai dar me beijar como antes, você nunca quis ficar distante. Em nome de filme iPhone, essa daqui é do jeito que a gente gosta. Vamos lá, né? Quero te ver! Vejo você perdoando as minhas mentiras, logo você que teve o pior de mim. Sei que errar é humano, mas me aceitar, depois de tudo é amor. Por que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante, por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me beijar como antes, você nunca quis ficar distante. Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me beijar como antes, você nunca quis ficar distante. Não preciso de amor Eu preciso ser animado Porque eu queira ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas Na procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namora Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos mortes Eu clarei a minha estrada Eu não faço amor por passeio Tem que ser muito mais Tem que ser muito mais Do que fazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por passeio Tem que ser muito mais Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Amanhecer Quando a música é boa Ela nunca morre Tiago Aquino coloca no repertório Vambora, vambora Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos mortes Sou o que nasce atrás dos mortes Sou o que nasce atrás dos mortes Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço o amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Do amanhecer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Do amanhecer Te laqueira Hoje eu te liguei só pra saber como você está Já faz mais de oito horas que eu tô te ligando Não atende o celular Eu fui na casa da Rebeca e você não tá Fui na casa da Yasmin e você não tá Você tá mentindo pro meu coração Já tô ficando no auge da decepção Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Bate o meu coração Bate o meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte e a nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte e a nossa paixão Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Bate o meu coração Bate o meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte e a nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte e a nossa paixão Ofereço sorte e a nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte e a nossa paixão Não, 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 não Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, sou meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem par, sem som Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos e eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Mas sim Por que não explicar? O motivo de estar tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica? Fez a nossa cama tão bonita Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Alô, Rafaela! Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Quem encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem par, sem som Desde eu desligar o rádio com nossa canção Viro as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos e eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Partir Por que não explicar? Por que não explicar? O motivo de estar tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica? Por que não explicar? Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Por que não explicar? O motivo de estar tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica? Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Tchau, aqui Contatos para shows 7591994647 Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Por que você não merece sofrer Eu nunca prestei Nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Se afaste de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser entrar Já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar Já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Bora meu querido Téu, você pega Do jeito que a gente gosta Pra galera de Aracachu Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Por que você não merece sofrer Eu nunca prestei Nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Você afaste de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser entrar Já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar Já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Em nome de meu filho Fala comigo, Luba Quero te ver Fala comigo, RF Vambora Meu querido André Fotografias De bom maneiras vai Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá E eu fico com papel de amante Não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá E faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estético E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Mais um Seu repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Meu querido Gabriel Galera da Toque Tone Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sou a cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá Que eu fico com papel de amante Não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá Volta lá E faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estético E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estético E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu não me disse Um barra do meu shopping É o homem que dá o grau No cabelo do Tchabaquino Vamos embora Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Puxa de março Eu não imaginava se encontrar com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você anda pelo outro Peixando como nunca me fez Eu não imaginava se encontrar com alguém que não fosse eu Eu não imaginava se encontrar com alguém que não fosse eu Eu não imaginava se encontrar com alguém que não fosse eu Eu não imaginava se encontrar com alguém que não fosse eu Eu não imaginava se encontrar com alguém que não fosse eu Eu não imaginava se encontrar com alguém que não fosse eu Eu não imaginava se encontrar com alguém que não fosse eu